Estruturas gigantescas de bambu que lembram árvores centenárias. Sejam bem-vindos a um dos parques mais surpreendentes da Etiópia. Um lugar que é possível visitar e até passar a noite. O Álvaro encarou mais uma jornada pelos cenários mais tradicionais da Etiópia. Ele também conheceu tribos que preservam costumes antigos e mostrou os detalhes de uma atividade milenar que movimenta a economia do país. Álvaro viaja pelo coração da Etiópia e encontra uma tribo cheia de história. Essas paredes que vocês estão vendo aqui, elas foram construídas 700 anos atrás. Conhece ainda um parque novinho em folha com atrações e atividades completamente inesperadas. Antes, o Álvaro conhece uma atividade milenar, a tecelagem. Olha que bacana. Lindo, né? O lugar que eu homenageei é uma das figuras mais importantes da história da Etiópia. Sabá é em homenagem à rainha de Sabá. Rar quer dizer seda. Então, é a seda que veste a rainha. A rainha de Sabá foi uma monarca que viveu no século V a.C., na região onde fica a Etiópia e o Ieme. Ela teria viajado quilômetros com uma grande comitiva só para presentear o rei Salomão, com pedras preciosas e mais de 4 mil quilos de ouro. Eu estou aqui no coração da empresa, aqui, onde é tudo feito manualmente. Isso é o grande valor dessa empresa aqui. A proprietária, que é uma canadense, não pensa em trocar a produção manual por máquinas. Até para valorizar bastante a mão de obra local. O ser humano trabalha com fios há mais de 6 mil anos. E, naquela época, os fios de algodão, linha e lã eram esticados entre os galhos das árvores. Agora, o uso de máquinas, que facilitou bastante o processo, né? Começou a ser usado por volta de 1.500 a.C. Isso aqui vem das fazendas aqui da Etiópia, de algodão. Já vem nesse formato para facilitar. E aqui ela está tirando, né? Ela está fazendo a fiação, ela está tirando da parte mais grossa e fazendo o fio de algodão. Que daqui vai para a máquina de tesselagem. Kate Marshall está há 21 anos no país e tem o orgulho da empresa que emprega tantos Etiópios. As toalhas são os produtos feitos ali pela fábrica mais vendidos fora do país. Mas o Álvaro está encantado com outros tipos de peças. Olha que bonito. Olha a quantidade de detalhes e a maciez por 250 reais. Também eu vou levar. No planalto central da Etiópia, a altitude varia de 1.200 a 3.000 metros. O lugar mais alto é o principal refúgio de um povo centenário. Os consul. Toda a comunidade é cercada com esse tipo de construção, pedra sobre pedra. É mais de quatro séculos eles vêm construindo, morando por aqui. O que ele me contou é que cada quadrado desse é uma casa, uma família que pode chegar até 10 pessoas. Ali naquele vilarejo vivem mais ou menos 3 mil pessoas. E por toda a Etiópia são mais de 250 mil ponços. Álvaro é convidado a conhecer uma das casas. A gente está dentro de um lote familiar. Aqui, logo atrás, você tem aqui os animais. Aqui é uma casa para mantimentos, armazenamentos. Aqui é onde eles dormem e ali é a cozinha. Algumas famílias colocam logo na entrada essas estátuas de madeira, feitas justamente para lembrar os parentes mortos. As esculturas de madeira acompanham os consos para sempre. Quando alguém na comunidade morre, ganha uma escultura chamada waga, para representar o morto e marcar o túmulo. O respeito pelos mais velhos é uma das mais fortes tradições dos consos. E o Álvaro leva um presente para a senhora mais idosa da vila. Ela não tem registro de nascimento, mas, segundo o guia, tem mais ou menos 80 anos. E aí, ela falou muito obrigado. Álvaro corta o país para conhecer uma das mais novas atrações. Chegamos ao parque mais novo da Etiópia, o Entoto, inaugurado recentemente em 2020. O Monte Entoto, que dá nome ao parque, chega a 3 mil metros de altitude e fica na região central de Addis Abeba, a capital da Etiópia. O lugar é muito procurado por corredores profissionais etíocos. E não é à toa não, viu? É que treinar em uma altitude mais alta com temperaturas amenas cria uma resistência fundamental para os músculos, principalmente para as provas de longa distância. Olha que bacana. Essa floresta toda, ela é considerada o pulmão de Addis Abeba. É tudo eucalipto. Grandes passarelas de madeira proporcionam uma vista única da capital etíope. E o parque conta com aras, a cavalos à disposição dos visitantes. O dono viajou para vários países da África para ver qual seria o melhor trabalho de bambu a ser feito aqui. Qual ele escolheu? Aquela etnia que eu levei vocês, chamada consul. Eles que fizeram esse trabalho. E se o visitante gostar, dá até para dormir por ali. Gente, olha que ideia maravilhosa. Dentro do parque tem 31 cabanas como essa aqui. Tudo bem que não tem serviço de quarto, mas o que não faltam ali são sossego e privacidade. Fala aí. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês dentro porque estão todas ocupadas, acredite se quiser. Uma viagem pelo passado e pelo presente da Etiópia, que aliás, ainda está longe do fim. Até semana que vem, porque tem muito mais Etiópia esperando pela gente. E que tal ser teletransportado para o futuro? No TVT do 50 por 1 dessa semana, Álvaro Garneiro nos leva até a capital de Singapura, um lugar cheio de modernidade e riqueza. Hoje é a terceira economia mais competitiva do mundo. Desde a arquitetura até os esportes. Ficou curioso, né? Então, bora acessar o r7.com barra canal Domingo Espetacular. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela.